Bom dia a todos, o pai Rafael Cigano aqui trazendo um vídeo um pouco diferente, tá? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma variedade de plantas, algumas eu sei os nomes e outras eu vou ter que procurar no Google. Vou até ensinar pra vocês um aplicativo que você bota no celular, que você consegue ver o nome da planta. Então pra minha avó, pra outras pessoas que gostam desses aplicativos, gostam desse tipo de coisa, então é legal. Você vai ver que tem como você pesquisar uma variedade de plantas. O nome do aplicativo é Google Lens. Deixa eu só dar uma focadinha. Vamos ver se vai focar, vamos ver. Olha lá, Google Lens, tá vendo? Esse é o nome do aplicativo. Você vai, olha eu aqui, você vai dar uma olhada na planta, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Ele vai dar uma olhada na planta e ele vai mostrar, entendeu? Cadê, 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 cadê? Ó, ele vai mostrar que planta é essa. Aqui, gente, esse aplicativo é maravilhoso. Ele vai mostrar pra vocês que, ele quer focar lá atrás, ó. Ele vai mostrar pra vocês que planta é essa. E vai contar tudo sobre essa planta. E hoje a gente vai mostrar as plantas bem de perto, gente. Bem de perto, entendeu? Vocês vão ver um tipo de vídeo diferente. Positivo, com bastante animação, com bastante positividade. Esse é o mês de agosto, é o mês que a gente tem que estar sempre fazendo banho de erva, se tratando, se cuidando dentro do mundo espiritual. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, que vai ser muito bem editado. Desculpa, minha garganta ainda tá meia mal. E é isso, tá bom? Saravá todos e ótimo mês de agosto. Aproveitem bastante. Gente, a primeira planta que eu gostaria de mostrar pra vocês, eu comprei lá na Kadeg, tá? Essa planta, o pessoal chama de pedra da lua, ou então amêndoa de açúcar, entendeu? É uma planta que todo mundo gosta, por quê? Porque dizem as pessoas que você pega uma dessas folhinhas, tá? Enterra na terra e elas nascem. É um tipo de suculentas, entendeu? Então, nesse começo de vídeo, eu vou mostrar várias suculentas pra vocês. Essa daqui, ela vem diretamente do México, né? Hoje em dia tem muitas plantações dela, mas geralmente ela vem do México, tá bom, gente? Vamos que vamos. Gente, essa segunda planta aqui, ela não tá tão bonitinha assim, né? Mas é uma planta linda. Também ela pode ser, pode-se dizer que ela é uma suculenta, tá? Comprei na Kadeg, o nome dela é Kalachoi ticiflora, tá? É uma espécie de planta nativa em Lesoto, na África do Sul e em Suzalandia, tá vendo? É uma planta, gente, que dizem também que se você tira um pedaço dela e bota na água, ela cria raiz, entendeu? Eu não fiz ainda, mas eu achei ela lindíssima, tá? Lindíssima. Gente, olha o gato, ele quer participar de tudo, gente, o gato. Ai, meu Deus. Outra planta, gente, que é lindíssima, tá? É essa planta aqui. Dizem o nome dela, tá? Eles chamam de Bola de Neve Mexicana, tá? E Echeveria. Echeveria. É difícil. Eu tô lendo aqui, ó, no babado aqui, ó. Naquele Google Lens. Ele conta tudo. Você vai, você tira foto da planta, ele vai contar tudo sobre ela. Olha só. Tá vendo? E é uma espécie de planta pertencente à família da Crassulacea, que no caso é as suculentas, né? E ela é habitada e nativa do semi-desértico do México, tá vendo? Gente, o México tem muita coisa boa, né? Olha, comprei essas três. A branquinha, a vermelhinha, talvez vermelhinha, né? Sei lá. E a pretinha. Olha que linda. Essa daqui, tá? Ela é bem parecida com a outra, mas ela tem suas diferenças, tá vendo? Ela não é pontuda, tá vendo? Linda, né, gente? Lindíssima. Ai, amo essas plantas. Gente, essa daqui, ela é conhecida como coroa de prata ou babado de prata, entendeu? É uma suculenta muito bonita, entendeu? Ela fica bem grande, gente. Ela sobe. Ela fica quase 50 centímetros de altura, entendeu? Ela é lindíssima. Olha só, gente. Observa, observa a lindeza dessa planta, gente. Ela parece até umas mãozinhas de caranguejo, sabe? Parece umas patinhas de caranguejo. Olha que linda. Elas estão assim no vasinho, gente, porque eu vou trocar elas. Vou trocar elas. Mas haja investimento mesmo, eu tenho que investir. Gente, essa daqui, tá? É a Opuntia manacanta, tá? Eu conheço, tá? Essa planta como castelo de pombagira, entendeu? Na Umbanda, tá? Os pretos velhos chamam isso aqui de castelinho de pombagira, tá? Porque eu não sei, mas eu sei, gente, que ela também é conhecida como figueira branca, tá? É um tipo de cacto muito usado em firmeza de exu, assentamento de povo de rua, gente. Vocês não têm ideia da força que tem isso, entendeu? Até o pó dessa planta, gente, é poderosa, entendeu? Olha só, gente, que linda, que linda. Veja se não parece um castelinho mesmo, tá vendo? Bom, foi isso que eu aprendi dentro da Umbanda, né, gente? Castelinho de pombagira. Essa aqui é da dona Maceió e essa aqui é da dona Padilha. Que linda, né, gente? Ah, e quando a casa de enxão estiver pronta, eu vou botar tudo lá. Gente, esse cacto babadeiro, entendeu? É conhecido como agulha de eva, tá? Ou então alfinete de eva, né? Depende do lugar onde você está. Agulha de eva ou alfinete de eva, tá? Olha como ele é bonito, gente. Olha como é bonito. Mas engraçado que eu comprei eles dois, entendeu? Um para os seus sete labaredas e o outro para seu tranca-ruas. Vocês sabiam, gente, que pode cuidar de povo de rua nas plantas? Existe a possibilidade. E você está sempre aqui, ó, botando uma firmeza ou outra nas plantas. É muito bom, entendeu? Esse tipo de cacto, gente, ele é dos anos peruanos, entendeu? Não é do Brasil, entendeu? E eu comprei lá na Cadeg e o nome dele, gente, é muito difícil, entendeu? Austrocilindropuntia subulata. Olha que nomes gigantes. Meu Deus, mas é lindo, né, gente? Ai, que beleza. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, as flores de nanã que a gente usou nessa festa agora. Gente, agora a gente está aqui com as flores de nanã. E nesse primeiro vaso a gente tem o crisântemo, entendeu? Uma planta lindíssima, gente, é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Olha só, parece até uma estrelinha, gente. Olha, lilás representando, né, nanã. É uma planta poderosa, tá? Atrai muita positividade dentro de casa e tem várias cores, né, gente? O crisântemo, entendeu? É a rainha das flores de corte aqui no Brasil, tá? Todo lugar as pessoas gostam de botar essa planta, gente. Parece até... Como é que fala? Parece até moda, gente. O povo adora crisântemo. Aqui atrás a gente tem uma outra planta, que é chamado crisântemo morifolium. É diferente, tá, gente? É um outro tipo de crisântemo, entendeu? Pode ver que um é pequenininho, olha que gracinha. E o outro é grandão. Olha esse daqui, gente, enorme. Também dá de várias cores, gente. E a gente usa muito aqui, tá? Pra jogar em cima de Oxum e de Iemanjá também. Gente, olha essa aqui, gente, que a gente ofereceu pra nanã. A astromélia, gente, lá na Kadeg vende muito dessa planta, muito. Tem vermelho, tem laranja, tem branco, tem branco com rosa. Nossa, é cada uma mais linda que a outra, entendeu? É linda, é linda, linda, linda. Eu amo usar esse tipo de planta, gente, a astromélia, pra fins decorativos com polvo de rua, tá? Ela é linda. Atrai muita positividade também. Aliás, todas as plantas atraem coisa boa, né, gente? Gente, essa daqui, como vocês sabem, é samambaia, né? Não é flor, mas é uma planta. Samambaia é muito usada pros caboclos, entendeu? Serve pra tá enfeitando tudo, 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 tudo. Maravilhosa, gente. Tomar banho de samambaia com alecrim, alfazema. Nossa, traz uma energia positiva, divina, divina. Aqui no canal do Pai Rafael Cigano, você vai aprendendo cada vez mais, entendeu? Você vai aprendendo o bom da Umbanda, entendeu? As coisas boas, as coisas maravilhosas da Umbanda. É isso aí. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Gente, essa planta aqui, que é a última aqui da mesa de nanã, a gente chama ela de mosquitinho ou chuvisquinho. Muito usada em buquês, só que tem um babado, gente. Essa planta, ela é muito utilizada dentro de cemitério, entendeu? Dentro de cemitério, pra trabalhos de quimbanda, trabalhos de magia também. Você não dá nada por ela, né, meu amor? Mas essa planta atrai, entendeu? Eguns de uma força que você não tem ideia, entendeu? E a gente termina aqui. Agora a gente vai lá na minha avó, pra gente fazer as filmagens lá das plantas da minha avó. Algumas, né? Porque lá tem tantas. Gente, essa daqui, ó, já tô na casa da minha avó já. Essa daqui é a rabo de burro. Ela também é uma suculenta, entendeu? Eu tava olhando aqui agora. Ela também é uma suculenta, mas aqui só tem umazinha. Ela tá tão novinha, entendeu? Ela também é uma suculenta. Olha que bonita. Vou mostrar pra vocês aqui na internet. Vocês vão olhar aqui agora na internet. Olha como que ela fica, gente. Ó, vê só como ela fica. Linda, né? Aí, ó. Muito bonito. Você que tem vó em casa, tem mãe em casa, meu amor, vai ensinar esse aplicativo pra sua avó e pra sua mãe. Pra elas aprenderem, entendeu? Aqui o vídeo é direto. Minha avó tá ajudando. Ó, essa aqui também é outra suculenta. Babosa. Ela disse que é babosa. Babosa. Pode falar, não tem problema. Me dá minha galha. Ah, tá. Ó, essa aqui é outra suculenta, gente. Gente, essa daqui, ó. Ela parece até aquela planta peixinho. Mas também é uma suculenta, entendeu? É uma suculenta. Vamos olhar aqui agora no aplicativo. Qual é o nome dela? Que essa daqui eu não conheço. Deixa eu ver o nome dela. Ó, o nome dela é orelha de gato. Entendeu? Essa daqui é a suculenta orelha de gato. Bonita, né, gente? Lá na Kadek você compra tão barato essas plantas. Olha, gente. Orelha de gato, tá vendo? Aqui, ó. É uma da família da Kalachói também, tá vendo? Ó, suculenta do gênero Kalachói nativa. De Madagascar. Com folhas verdes e borda vermelho escuro. Também é conhecida como orelha de gato. Bonita, né? Isso aqui é mais um outro tipo. Aqui, ó. De cacto. Eu vou mostrar aqui agora. E tem esse aqui que eu falei pra vocês, né? Mais cedo. O castelinho. Ó. E esse aqui é outro tipo também, né? E tem essa planta aqui que minha avó tá mostrando aqui agora. Que ela tá louca que eu mostro, né? Que é a Zamiocuca, do passarinho dela. Bota a folha. Bota a folha. Bota a folhinha aqui. Ensinada na areia. De construção. E depois... Ela vira a plantinha. Muito lindo. O nome dessa planta aqui, gente, é Zamiocuca. Essa daqui, ó. Da folha. Essa aqui é bambu. Essa aqui é Zamiocuca. Ela bota a folha aqui, aí ela brota. Ela faz uma batatinha que vira essa plantinha aqui. Ela é uma planta africana. Entendeu? Planta africana. Ela tem um óleo aqui, ó. É bem oleosa. Você limpa ela, fica lindíssima. Outra aqui que a gente vai mostrar é essa outra planta aqui da minha avó. Que eu não sei o nome, mas isso aqui é um cacto, provavelmente. Olha que engraçado. Não sei. Tem que ver aqui no aplicativo. Vamos olhar. Gente, essa aqui, ó. É pitaia. Entendeu? É o cacto da pitaia. Entendeu? Eu tava olhando aqui agora, vendo na internet. É o cacto da pitaia. Chega um momento que ele dá uma flor muito bonita, gente. Uma flor grande, bonita. Entendeu? E aí vira pitaia. Olha aqui a flor dele. Tá vendo, gente? Olha a flor. Olha como ela é belíssima, rosa, bonita. E vocês conhecem pitaia, né, gente? Pitaia é uma flor tão maravilhosa. Gente, essa daqui é outra também aqui da minha avó, que é a rosa do deserto. Muita gente vai atrás dessa planta porque ela é muito bonita. É uma planta maravilhosa, bonita. Essa daqui é vermelha com preto, né? É. Lá na Kadeg, gente, tem muito, muito, muito. Minha avó acabou de dizer que essa também é rosa do deserto e ela é toda vermelha. Minha avó aqui tem branca. Essa ela tem branca também, né, avó? Branca. Branca. Uhum. Vou mostrar. A rosa do deserto da minha avó, que é a branca, é aquela dali. Olha como ela parece uma mulher, gente. Que engraçado, né? Dá ela de presente. Pra fazer amizade com a pessoa, dá ela de presente, né? E a minha mulher dá um presente. Uhum. É bem Miquel o nome dessa planta, gente. É difícil de achar, né, avó? Essa planta. Muito difícil. Porque ela na Kadeg eu nunca vi dela, não. E essa daqui eu encontrei. Uhum. E essa daqui é o estrevo de quatro folhas, que também é muito difícil de achar, gente. Aqui tá com 10 anos. 10 anos, né, avó? Porque ela morre, né? Uhum. E tem as batatinhas embaixo. É. Aqui é o arroga, onde o galho brota. Aqui também, ó. Mais arroga. Aqui, ó. É isso aí. Essa aqui, avó, essa planta aqui é a... Qual é o nome? É. É. Esqueci o nome dessa planta. É que ela é grande lá. É. Esqueci o nome. Esqueci o nome dela. Uhum. Esqueci mesmo. Gente, vocês sabem o nome da planta, vocês digitam aí. Eu esqueci mesmo o nome dessa planta. Vamos ver aqui no aplicativo, ó. O aplicativo conta tudo. Ó. Ela é um antúrio. É, viu? O aplicativo falando tudo. A gente esqueceu. E a outra lá é cor de rosa. Ah, tá. E essa aqui, avó, é o alfinete, né, avó? É o alfinete. Ela dá umas bolinhas vermelhas. É, tem uma bolinha. Uhum. É, esse é muito antigo, né, avó? Tá. É umas bolinhas vermelhas. Mostra aqui, avó. Vou mostrar. Olha. Isso. A bolinha do alfinete. Aí só daqui ele já nasce, né, avó? É. Isso aí. Onde jogar nasce. Vó, tem quantos anos esse alfinete que a senhora cultiva? Esse aqui foi do ano 70. 1970? 70. Até ali, ó. É, o grandão. É aquela jarra muito antiga. Eu era pequena e a senhora já tinha essa jarra. Então a casa tá com 31 anos. Caraca. A primeira planta que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro que eu ganhei. Olha que linda. Não é a mesma folha, né? É, vai se renovando. Mas a história é a mesma. A história, a batata vai criando e ela tá morrendo. Aham. Vamos olhar qual é aquela planta ali. Ela tem uma planta ali. Essa aqui. A gente vai olhar agora. Que planta é o nome dela? Essa daí não é cabeça de burro, vó? Não. Não é outra que tá lá. Mas parecida, né? Vê qual é o nome dela. Eu vou olhar. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é meio-dia e tem a maior. Vamos olhar. A maior é essa daqui, ó. Não, tá ligado. Aham. E é maiorzinha. Entendeu? Uhum. Lindíssima, lindíssima. Muito linda, ó. É, nossa. É que ela tá virada pra onde o sol nasce. Pra onde o sol nasce. É, é, é. Ela tá virada pro sol. Virou essa daqui, né? Tirei, tirei, tirei. Linda. Ih, ó. A botânica. Ó, vem com mais planta. Qual o nome dessa planta aí, vó? Cravina. Ah, é a cravina. A cravina vermelha. Ah, é. Olha que linda. E foi difícil, né, vó, de achar ela? Muito. Quando a gente foi lá na cadeia e a minha vó achou. É muito difícil. É. E tem lá a... Aquela... Olha como ela tá bonita. Que linda, né? Lindíssima. É isso aí. É a jiboia. É a planta do meu santo, essa planta aí. É? É a jiboia. Olha aqui a arara. Aqui a arara, né? É, essa é bonita também. Arara. Lindíssima, lindíssima. É muita planta, muita planta. Essa aí é a cabeça de boa, né, vó? Hortelã miúda. Hortelã miúda. Isso. Aham. Pelegun de ançã, né, vó? Esse aqui, gente, é o pelegun de ançã. Olha como ele é bonito. Amarelo. Tá vendo? A arara. Tá linda. Uhum. Vai pegar, né? Não, não. Se a senhora passar, vai aparecer assim, olha. Se a senhora não quer aparecer hoje, né? Essa aqui é o alecrim. Ó, é muito usado. Olha, gente, o alecrim. Muito usado, ó. Olha como ele é bonito. Serve pra muitas coisas, o alecrim. Gente, essa planta aqui, que tá com o pendão, é o pendão, né? É a flor da Eslanço do Ogum. Olha, o Eslanço de São Jorge, ó. Agora que eu vi. E é difícil, ó, ver a florzinha. É igual a flor da Espanha de São Jorge. Eu nunca vi, não. Já vi pela internet. Uhum. Essa aqui, gente, ó, é a espada de São Jorge que minha avó tem de proteção aqui em casa. Tá vendo? Outra coisa, eu vou mostrar pra vocês, ó. Uma inscrita do canal me deu esse índio. Minha avó já carregou. A mesma inscrita me deu esse Buda. Minha avó já carregou. E ela deu esse sapo da sorte. Minha avó, que me apaixonou por sapo, já carregou. Minha avó tem esse sapo, tem aquele sapo, tem outros sapos. Ai, minha avó, tanto sapo. Tá tudo espalhado por aí. O São Longuinho que a Helena e a Mara trouxeram pra mim, minha avó também carregou. Ai, meu Deus. Que vida é essa? Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Você já sabe do babado. Olha as ameocuca da minha avó. Linda, de bonita. Se inscreva no canal. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Beijo e tchau, tchau.